E depois de uma semana testando o Galaxy A71, o smartphone bonitão da Samsung, finalmente chegou a hora de fazer o nosso teste de jogos pesados. Então hoje a gatina vai rolar solta e a gente vai testar jogos como Asphalt 9, Call of Duty e vamos testar também o Fortnite, que eu sei que tem muita gente interessada, né? Querendo saber se esse jogo roda liso aqui no Galaxy A71. Vamos testar também o Shadow Legends, o nosso PUBG e também Free Fire, que eu sei que tem muita gente aí falando que Free Fire roda em qualquer coisa até lá no Nokia 520, lá pode ser a amizade agora, né? Mas enfim, é um dos jogos mais jogados ainda hoje, né galera? Então a gente vai ter que testar. Mas antes de não se tornar, não esquece de deixar o teu joinha que ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube e também não des inscrever se você não for inscrito. Tem links na descrição para quem tiver interesse na compra desse aparelho. Então bora, bora fazer o teste de jogos no Galaxy A71. Bom, galera, vamos começar aqui então o nosso teste de jogos no Galaxy A71, tá? Eu já estou aqui então com todos os jogos que a gente vai testar instaladinhas aqui no meu smartphone. Então, beleza, só para contextualizar vocês, a gente tem aqui um processador Snapdragon 730, a gente tem uma GPU Adreno 618 e esse modelo aqui que eu tenho em mãos, ele tem 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. Então é uma configuração bem legal para jogos, tá? Com bastante espaço de armazenamento aí para a gente instalar os nossos jogos. Vamos começar então aqui com o nosso Asphalt 9, né? Que é um jogo mais diferente aí em termos de tipo de jogo para os outros, né? Os outros são todos FPS e aqui a gente tem um jogo de corrida. E aí a gente vai testar, vai ver como é que ele se sai aqui no nosso Galaxy A71, bora lá. Pronto, galera, já estou aqui com a minha configuração gráfica no máximo. Vocês podem ver aqui a máxima disponível no Galaxy A71. Então vamos começar a nossa corrida, né? Vamos entrar aqui numa corrida para a gente ver como é que se sai, né? Aqui o Galaxy A71 nesse jogo que é o Asphalt 9, que é um jogo bem popular e muita gente me pediu para fazer teste nele, né? Então vamos lá. Já vou começar aqui a corrida então, lembrando para vocês que a gente está aqui com o Snapdragon 730. Lá nas Filipinas a gente tem o Galaxy A71 com o Snapdragon 730G, que é um pouco mais avançado que esse aqui, mas o global ele vem com esse processador, tá, galera? Que é o Snapdragon 730. Então já vai começar aqui a corrida e vamos ver como é que vai sair aqui o Galaxy A71. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz o teste então do Galaxy A51. Aliás, até muitas pessoas me xingaram naquele teste, porque eu falei Galaxy A51 algumas vezes e as pessoas ficaram chateadas. Eu não sabia que isso aí fazia tanta diferença na vida das pessoas. Mas enfim, e ele foi bem tranquilo, o Galaxy A51 foi bem tranquilo. E aqui o Galaxy A71 tem que ir melhor, né? Porque afinal de contas a gente tem um processador aqui mais avançado, uma GPU mais avançada. Então não espera um rendimento inferior, obviamente. Ó, vocês viram que não teve nenhum tipo de travamento até agora, tá? Eu bati em vários carros ali, a gente teve algumas passagens gráficas, algumas transições de cenário também e ele não bateu em nenhum momento. Aliás, não bateu não, né? E ele não travou em nenhum momento. Então fiquei feliz à primeira vista aqui, tá? E eu vou ganhar dos caras? Parece que vou ganhar. Olha que milagre! Não, eu jogo muito bem esse jogo, tá? Acreditem se quiserem, mas aqui fazendo teste de jogos fica meio complicado de se concentrar e falar ao mesmo tempo. Deixa eu dar mais uma batidinha. Ah, não consegui. Ah, mas tá bem tranquilo. Olha aí, eu não tive nenhum travamento até agora. Tô aqui com a configuração no máximo. Então, tô bem satisfeito, galera. À primeira vista aqui, o primeiro jogo que a gente tá testando, que é o Asphalt 9, se saiu bem tranquilo aqui. E eu não usei mais turbo nem nada, não prestei atenção e vou perder a corrida. Mas não dá nada. A gente quer aqui mesmo é testar. Ó, deu uma travadinha ali agora. Não sei se vocês viram. A maior parte da corrida não deu, tá? Mas aqui ele deu uma travadinha quando eu bati naqueles dois carros. Bom, mas a gente também tá na configuração máxima, né, galera? Também não dá pra esperar a mesma, o mesmo desempenho de um smartphone top de linha, né? A gente tem aqui um intermediário em mãos. E acabou, então, o Asphalt 9 aqui. A gente teve uma pequena travadinha ali no fim, mas foi só aquela. Tá? O restante foi bem tranquilo aqui. A minha câmera já tá desfocando, que eu já tô vendo ali. Deixa eu sair aqui, então, do Asphalt 9. E a gente vai testar, então, o nosso próximo jogo, né? Vou, então, pro Call of Duty, tá? Pra gente testar ele, ver como é que ele se sai aqui no nosso Galaxy A71. E depois a gente testa os outros jogos, tá? Eu tô, inclusive, com o Fortnite instalado aqui no Galaxy A71 pra gente testar, né? Muita gente me pediu também pra testar esse jogo hoje. Então, beleza. Vamos, então, pro Call of Duty. Depois a gente já passa pros outros. Espero que a gente também tenha um bom desempenho no Galaxy A71 nesse jogo. Pronto, galera. Já tô aqui nas configurações gráficas, então, do Call of Duty. Vocês podem ver que já tá aqui tudo no máximo que o Galaxy A71 suporta. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Vou abrir aqui uma partida e a gente vai, então, testar. Bom, beleza. A galera vai começar aqui, então, a partida no Call of Duty, né? Pra gente, então, testar o Galaxy A71 e saber se ele vai ter algum tipo de travamento aqui nesse jogo. Estamos com a configuração no máximo, tá? Então, beleza. Vamos lá. Me embananei aqui falando. Deixa eu tentar manter esse celular aqui na tela, tá? Porque eu tô atirando bastante hoje e eu não quero que estraguem, então, a visualização aí de vocês. Olha, a gente já tá andando aqui um pouco. E vocês podem ver que não teve nenhum tipo de lag ainda. Deixa eu matar aqui esses loucos que estão aparecendo. Deixa eu ver. Cadê os inimigos? Aqui tem um, ó. Tá atirando em mim. Filho da mãe me matou. Safado! Mas não dá nada. A gente vai continuar aqui, então. Não, não precisa alterar nada. Vamos continuar lá. Invencível quem dera, né? E tá tranquilo. Tá indo tranquilo aqui, tá? Já matei uns cara. E não deu nenhum tipo de travamento por enquanto. Pronto. Foi também. Olha aí, ó. Me irritou, filho da mãe? Agora já era pra ti. Toma. Toma. E tá bem tranquilo aqui do Galaxy A71, galera. Vamos dar uma mexida aqui na câmera, né? Pra ver se não tem nenhum tipo de travamento. Parece que tá bem tranquilo, tá? Tô ficando bem feliz aqui com a... Com o desempenho do Galaxy A71 nesses jogos. A gente teve um lagzinho ali no Asphalt 9, como vocês viram, né? Mas foi só naquela passagem gráfica mesmo ali da batida. O restante do jogo não teve. Isso é mais comum de ter, tá, galera? Porque ele realmente existe um pouco mais de gráficos ali naquela parte. Mas o restante foi tranquilo, né? O jogo em si, ele não teve nenhum tipo de... De... Problemas, né? Ele rodou tranquilamente. Não teve nenhum tipo de prejuízo. Essa era a palavra que eu queria usar. E eles vão me matar aqui porque acabou meus tiros. Deixa eu fugir. Eu não peguei nenhuma arma extra. Vamos de faquinha, então? Vamos de faquinha. Ah, não deu e mataram. Mas beleza, funcionou bem tranquilo aqui. Vocês puderam ver, né? Fiquei feliz, então, com o desempenho do Galaxy A71 também no Call of Duty. Não teve nenhum tipo de travamento. E agora, então, vamos testar o Shadow Legends, tá? Que também é um jogo bem pesadinho aqui. Eu quero saber como é que ele se sai. Bora lá. Pronto, galera. Já tô aqui. Nas configurações gráficas do Shadow Legends. E eu tô bem louco aqui, galera. Eu vou botar no Ultra, tá? E a gente vai ver, então, como é que vai afetar o jogo isso, tá? Ele tá me avisando aqui. A qualidade gráfica é maior do que a recomendada. Então, medinho, né? Vamos lá. Vamos desafiar aqui. Vamos dar uma de louco. Beleza, então. Bora começar. Bora testar. Eu vou reiniciar aqui o aplicativo, tá? O aplicativo, não. O jogo, que é um aplicativo, aliás, né? E aí, a gente vai ver como é que ele vai se sair. Bora lá. Pronto, galera. Eu já comecei aqui a missão do Shadow Legends, né? Eu comecei um perfil novo, porque aí tem várias explosões nessa intro aqui. E a gente consegue ver bem se tem algum tipo de travamento, tá? É bem legal de começar aqui. E até agora ainda não teve. Vamos atirar lá naquele negócio lá, sei lá o nome daquilo, pra que a gente possa, então, ver se vai ter algum tipo de travamento ali, tá? Opa, tem vários inimigos aqui. Deixa eu acabar com eles primeiro. E como é que faz aqui? Eu nem lembro, cara. Já faz tanto tempo que eu joguei a intro do jogo, né? Que eu nem lembro como é que faz. Tá, beleza. Selecionamos, atiramos. E não travou, tá? Beleza, fiquei bem satisfeito aqui. Então, vamos continuar. Vamos trocar de arma. Ih, que pistolinha bem vagabunda. Ih, vagabunda é palavrão, não sei. Tomara que o YouTube não me xingue por causa disso. Mas, beleza. Vamos continuar aqui. Não tá tendo nenhum tipo de travamento ainda. Então, tô satisfeito. E lembrando a vocês, né? Contextualizando de novo, pra quem chegou agora, pra quem pulou aí o vídeo. Que a gente tá aqui, então, com o Snapdragon 730. Não, é o 730G, tá? Porque aqui no Brasil a gente vende com essa configuração. E também com o Adreno 618, tá? Uma configuração intermediária. E que tá rodando aqui super bem no Galaxy A71. Inclusive, eu tô usando ele já faz uma semana, galera. E eu tô bem feliz aqui com o rendimento dele, tá? Tanto no uso diário, como em jogos. Então, acho que vai rolar um review bem legal aí pra vocês. Com poucos... Com poucos pontos negativos. Obviamente que eu ainda não fiz as fotos, tá? Vou fazer as fotos nesse final de semana, se o tempo ajudar. Porque tá chovendo horrores aqui em Tramandaí. Que é onde eu moro. Mas, beleza. Espero que até lá, então, dê tudo certo. E eu tenho aqui um review com várias fotos legais, em diferentes situações. Pra gente ver, então, se a gente tem aqui um pacote realmente que vale muito a pena. No Galaxy A71, tá? E... Beleza, não. Tá tendo nenhum tipo de travamento até agora. Deixa eu ver se eu ainda tô com o celular na câmera. Porque eu fico tirando, galera. É a coisa mais triste. Ah, é difícil jogar e ao mesmo tempo gravar vídeo. É complicadinho. Posso fazer mil vídeos que eu não vou me acostumar nessa parte. E tranquilo. Vocês viram que não teve nenhum tipo de travamento. E eu tô jogando com os gráficos no máximo. Então, fiquei satisfeito. Olha, eu fiquei satisfeito. Eu achei que ia ter algum tipo de travamento aqui. Mas, não. Rolou tranquilo. Rodou liso aqui o nosso Shadow LEDs no Galaxy A71. E agora, então, a gente vai testar o PUBG, né? Pra depois a gente testar os outros dois FPS que a gente tem aqui. Que é o Free Fire e o Fortnite. E aí, a gente, então, vai bater o martelo aqui. E saber se a gente tem realmente um bom desempenho no Galaxy A71. Com essa configuração gráfica. Bora lá. Bom, beleza, galera. Vocês viram aqui que eu já tô com essa configuração gráfica. Eu não consigo colocar em outras configurações, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele diz que estará disponível em breve, mas não deixa colocar. Então, vamos começar aqui a nossa partida. Aliás, ele já tá começando. E aí, a gente vai ver como é que se sai aqui o nosso PUBG, né? No Galaxy A71. Beleza, então, eu vou dar uma... Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Só pra gente chegar lá no solo, né? E aí, a gente já continua. Bora lá. Pronto, chegamos aqui embaixo, no solo. E eu caí num lugar muito ruim aqui, galera. Bárbaridade. Não vai ter quase ninguém aqui pra eu matar, eu acho. Então, vamos equipar aqui, né? Pra gente ver. Até agora, não deu nenhum tipo de lag, nenhum tipo de travamento. E vamos pular aqui pra pegar algumas coisas, né? Se equipar, não tem nada aqui, né? Eu realmente tô bem ferradinho aqui nesse jogo. Deixa eu ajeitar aqui o Galaxy A71 na câmera, né? E vamos continuar se equipando, porque daqui a pouco já aparecem uns loucos aqui. Já achei uma arma, beleza. Não tô mais tão vulnerável. E até agora, nenhum tipo de travamento no Galaxy A71. Também não tem ninguém aqui na volta, né? É uma cidade fantasma esse negócio. Cair no pior lugar possível pra fazer esse teste aqui de jogos. Bom, mas o que interessa também é a gente ver se tem travamento, né, galera? E até agora não aconteceu nada aqui, tá? Deixa eu pegar mais algumas coisas. E aí eu vou começar a procurar alguém aqui pra gente matar. Mais coisas aqui. Aqui não tem nada. Vamos pular aqui. E beleza. É porque, na real, a cidade mesmo fica longe, né? Ó, apareceu alguém. Legal. Nossa! Mas só dei um tiro e já morreu? Ah, esse aí se deu mal, hein? Tá louco. Tá. Beleza. Já estamos aqui com uma arma mais forte. E até agora, galera, tá bem tranquilo aqui. Não teve nenhum tipo de lag. Tá rodando liso aqui no nosso PUBG. Tá? Tô bem satisfeito, na verdade. Claro que PUBG também eu não considero um jogo tão pesado assim, né? Então, acho que ele roda bem tranquilo. Acho que ele nunca deu nenhum tipo de travamento em nenhum celular que eu testei aqui no canal. Era mesmo intermediário. Então, eu não testo muito os celulares de entrada, né? Não sei como é que eles se saem nesse tipo de configuração. Mas aqui, nos celulares intermediários, eles se saem bem tranquilo, tá? No nosso PUBG, né? Não tem ninguém aqui. Mas eu acho que beleza. Já deu pra ver, né? Que não tem nenhum tipo de travamento. Não tem nenhum tipo de lag. Rodou bem liso aqui. Então, beleza. Eu vou sair aqui. Vamos pro próximo, tá? Vamos testar aqui, então, agora o Fortnite, que eu sei que tem muita gente que quer ver como é que é o desempenho dele aqui no Galaxy A71, né? Deixou fechar aqui o PUBG e bora lá. Bora testar. Opa, o que ele tá me perguntando aqui? Sim, ativaram o microfone. Beleza, continuar. É que eu instalei ele e ainda eu não configurei, tá, galera? Mas beleza, vou fazer isso antes da gente começar aqui o teste, né? Pra quem não sabe como é que baixa esse jogo, ele não tá disponível nem na Play Store, nem na Galaxy Store. Então, eu vou deixar aqui o link pra que vocês façam, então, o download, né? Quem não sabe onde baixar e possam, então, jogar no Galaxy A71 de vocês. Vai estar aqui na descrição o link pra baixar esse jogo lá na Epic Games, tá? E beleza, agora eu vou configurar aqui e a gente já começa o nosso teste. Pronto, galera. Já tô aqui com o Fortnite configurado, tá? Demorou um pouquinho porque eu tive que baixar alguns gigas aí de conteúdo. Mas não dá nada. A gente tá aqui com configuração média, tá? Aqui é a configuração que ele indica. Vamos ver se dá pra aumentar. Baixa média, baixa média. Não, ó, vocês puderam ver que não tem ali. Só tem essas duas opções, baixa e média, tá? Então, vamos deixar na média que foi a que ele indicou, né? Que é a melhor aqui. Não sei por que salvar, se eu já tava na média, mas enfim. E vamos começar aqui uma partida e ver como é que o Galaxy A71 vai rodar aqui no Fortnite. Bora lá. Pronto, galera. Vai começar aqui a partida no Fortnite, tá? Vocês podem ver que a gente já tá aqui na tela de início, né? E eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui pra gente continuar. Bora lá. Pronto, cheguei aqui. Vamos ver se a gente consegue uma arma aqui logo, né? Pra gente, então, poder iniciar o nosso teste no Fortnite. Até agora ele não deu nenhum travamento, né? Não deu nenhum tipo de lag. Mas vamos ver, né, galera? Porque ainda não começou efetivamente o jogo. E, cara, não tô achando nada aqui pra mim. Preciso de uma arma urgente. Aqui deve ter. Ué, o que foi isso? Deu ali uma travadinha, né, galera? Na verdade, não foi nenhuma travadinha. Foi um problema de conexão, eu acho. Olha aí, de novo. Como é a primeira vez que eu tô jogando Fortnite, a primeira vez que eu tô testando, além de ser noob, galera, eu não sei se isso é comum. Então, deixem aqui nos comentários se isso é comum, tá? Acontecer esse atraso aí de conexão, podemos dizer assim, né? Que bom, não tô achando nenhuma arma aqui. Tá realmente muito boa a coisa. Ah, finalmente! Ah, não, mas era só munição também, né? Então, não me ajuda muito. Deixa eu voltar aqui. Aqui não tem nada. Cara, que droga. Tô ferrado. Daqui a pouco vai chegar os caras aqui pra atirar em mim e eu não tenho nada. Nenhuma arma pra eu me defender. Bom, fora esse erro de conexão, podemos dizer assim, né? Ó, achei. Eu até agora não tive nenhum tipo de travamento aqui no Fortnite, tá, galera? Então, tô feliz, tô feliz. Claro que eu não sei se esse problema aí de conexão é comum. Espero que não, né? Porque provavelmente isso aí vai ser bem chatinho ao longo do jogo. Mas, não teve travamento, tá? Claro que a gente tá jogando também na configuração média, né? Vocês viram ali que ele não deixou colocar em outra configuração. Nem tem disponível aqui no Galaxy A71. Mas, fora isso, foi tranquilo, tá? Não teve nenhum tipo de lag aqui na execução do Fortnite. E, ó, cadê o povo? Tô vendo ninguém? Não tem ninguém pra matar aqui? Tá complicada a situação. Bom, mas tá rodando, tá? Vocês tão vendo que aqui eu tô sozinho, né? Parece que ninguém hoje quer jogar. Mas, Fortnite não travou aqui no Galaxy A71. Eu queria, pelo menos, matar alguém antes de sair do jogo, antes de terminar esse teste. Mas não tô vendo ninguém. Também ninguém me... Ó, deu de novo aí o atraso aqui da conexão. E vocês viram que eu testei todos os outros jogos e não deu problema nenhum. Então, tipo, a minha conexão aqui tá 100%. Acho que é realmente um problema do jogo. Me deixem aí nos comentários se isso é comum, galera. Se isso ocorre com vocês também. E, pelo jeito, não vai aparecer ninguém aqui, tá? Infelizmente. Não vou matar ninguém aqui. Mas o jogo rodou tranquilo. Vocês puderam ver, então... Fiquei satisfeito, tá? Com o desempenho do Fortnite aqui. E agora, vamos testar, né? Por último, o Free Fire. Que eu sei que tem muita gente que vai ficar brava se eu não testar. Então, bora lá. Pronto, galera. Já tô aqui, então, na tela de configuração gráfica do Free Fire. Vocês podem ver que já tá tudo no máximo aqui, ó. E vamos continuar, então, aqui, né? Fazer o nosso teste e ver se ele realmente vai sair bem aqui no Galaxy 71. Bora lá. Beleza, galera. Vai começar aqui, então, a nossa partida no Free Fire, né? Deixa eu dar uma rodada aqui, uma rotacionada na câmera. Nenhum tipo de travamento. Eu vou dar uma acelerada no vídeo e a gente já começa, então, a avaliar aqui o desempenho do Free Fire. Bora lá. Beleza, pousamos em solo aqui. Deixa eu me equipar rapidamente. Antes que cheguem, os loucos aqui me matem. Não quero tomar uns tiros aqui logo no início do jogo. E até agora, rodolizo, tá, galera? O Free Fire aqui. Obviamente que ele é um jogo mais leve, né? Ó, acabou de aterrissar um louco ali atrás de mim. Ele é um jogo mais leve, então, até hoje, eu acho que nunca teve nenhum celular que travou nele, tá, galera? Claro que eu só testei celulares intermediários e avançados aqui, né? E top de linha. Acho que eu nunca testei o Free Fire em nenhum celular de entrada. Mas, geralmente, ele roda super bem, tá, galera? Acho que nunca realmente deu uma travada. Cadê o cara que aterrissou pra eu atirar nele? Não sei. Ó, vocês podem ver que tá rodando liso. Tá rodando bem tranquilo aqui o Free Fire no Galaxy A71. Inclusive, se vocês quiserem ver aqui um comparativo entre ele e o Galaxy... E o Galaxy, não, e o Redmi Note 9, galera, já deixem aí nos comentários, porque eu vou fazer esse comparativo, provavelmente. Porque eles trazem a configuração muito parecida, a configuração de hardware, né? A gente tem aqui um processador Snapdragon 730. E lá no Redmi Note 9S, a gente tem... Mas tá correndo, tá fugindo esse cara? Mas é um cagão. E lá no Redmi Note 9S, a gente tem 720G. Que, apesar de ser da geração passada, ele tem 1G, né, galera? Então, ele é mais focado. Ele tem, teoricamente, um melhor desempenho em jogos. Então, se vocês quiserem que eu faça o comparativo entre esses dois celulares, me avisem, tá? Deixem aí nos comentários. Cara, mas... Bando de gente cagada. Fica tudo... Tudo... Tudo correndo de mim. Qual é o problema desse povo? Ué, por que que eu não tô atirando? Não tenho tiros? Não tenho tiros. Ih, tô viajando aqui, galera. Pronto, morreu. Quem foge já era, né? Já morre, então... Deixem de ser cagões. Venham me enfrentar. Pronto, morreu também. E vocês puderam ver, né, galera? Que o Free Fire aqui tá rodando bem tranquilo. Não teve nenhum tipo de travamento. E sim, eu sei que foi um grande desafio manter o celular na tela da câmera. Mas a gente conseguiu. E fiquei satisfeito, tá? Fiquei satisfeito aqui com o rendimento do Free Fire no Galaxy A71. Nos outros jogos ele também foi bem tranquilo, né? Com exceção aí do Fortnite. Mas enfim, né, galera? Fortnite já é um jogo mais pesado, então eu esperava alguns probleminhas. Eu também tive problema de conexão na hora que eu fui baixar aqui os pacotes extra, né? Ele também deu alguns problemas. Acho que é mais um problema de servidor mesmo dele. Porque os outros jogos rodaram ao normal e tive alguns problemas aí no servidor na hora que fui baixar as coisas. E depois ali na hora que eu tava jogando, né? Mas fiquei bem feliz aqui. Bem satisfeito com o teste de jogos. O teste de desempenho aqui dos jogos no Galaxy A71, né? Acho que eles rodaram bem. Foi bem tranquilo. Então, agora não vejo a hora da gente terminar aqui os nossos testes, né? Pra que eu possa, então, fazer uma análise completinha do Galaxy A71 e entregar pra vocês. Então, não deixem de deixar aqui nos comentários. Não deixem de deixar. Já ficou muito boa essa frase, né? Não esqueçam de deixar nos comentários aqui tudo o que vocês querem ver lá no review. Todas as dúvidas que vocês têm sobre o Galaxy A71 pra que, enfim, então eu faça a análise e a gente possa bater o martelo sobre esse carinha aqui, o Galaxy A71. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha ajudado quem queria saber aí se o seu jogo rodava no Galaxy A71. Uma coisa que eu não posso esquecer de dizer é que ele não esquentou durante o teste de jogos, tá? Então, eu fiquei bem satisfeito. Não esqueçam que semana que vem vai ter aqui a análise do Galaxy A71 no canal. Então, já manda dúvida aqui nos comentários pra eu incorporar lá no review. Eu espero, então, encontrar vocês num próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto